O projeto Tour Fitness esteve este domingo na Praia de Quebra Canela para mais uma aula de fitness, boxe e dança. Para o mentor do projeto, a ideia é levar o desporto e saúde a todos os bairros da cidade capital do país. Depois do pontapé de saída no bairro da Vila Nova na semana passada, este domingo foi a vez da movimentada Praia de Quebra Canela receber o projeto Fitness Tour 2023. Na tarde deste domingo, além da dança, tivemos a demonstração de boxe antes do público ser convidado a participar da aula fitness. Fitness Tour quer levar a saúde a todos os bairros da capital e combater doenças crónicas e males sociais. Minho Ross, personal trainer do bairro de Safende e mentor do projeto, explica a ideia. O Tour Fitness que é o festival de saúde ali é um tour que tem tudo como objetivo de promover saúde como finalidade principal. Tipo, eu não sei, mas nosso salário hoje em dia não tem uma vida muito sedentária, realidade de jovens, adultos, tudo sendo um balanço de bebida, droga, humanidade, alcoolismo. Até a dia eu não esqueço de nossa saúde hoje em dia. Tem o salário todo aquela, não tem o comum aquela, a maior preocupação hoje é aquela. Uma pessoa mais não tem condições, quer dizer financeiramente, mas não sem saúde, praticamente nós somos pobres também. Não acredito que sim. E também aquela que sensibiliza as pessoas, mas através de, não traz aquele festival de tour ali também, como na base de física, para o mundo sempre, mas através de educação física, a nossa situação mais bem disposta. Muita relaxa de nós entre estrenos, a nossa ansiedade, muita diminuir, muita reduzir o seu, doenças, moda, câncer, cancro, hipertensão, diabético, entre outros. Tem alguma coisa, não está fortificando o nosso osso, também não está estimulando para o nosso convívio social. E também através do que o nosso físico, em Cretas e que a saúde deve estar ali, devem inflamar e diminuir mais a criminalidade. Em Cretas também trabalham com jovens, a nível de criminalidade, violência, coisas que, às vezes, não tacham mais fácil, mas é fácil. Você jovem tem uma ocupação de coisas que você está fazendo, então acredito que a maioria é jovem, coisas que é mais que pode pegar as coisas de esporte, coisas de saúde. Pode achar um rapazinho que está fazendo, que ele está criminoso, mas se tem algum futebol, um basquete, ou um vôlei, um tênis, qualquer coisa, do tipo, um mesmo carrega peso, um atletismo. Esta gosta. E pouco a pouco, mas tem aquela coisa, mas eu lembro na sociedade. Aí eles estão sentindo quase meio oprimidos, mas lembro daquela autoridade, e dizem que esse tempo morre, só também num campo, porque essa está gostando de França, naquele lugar, para o que ele... Entendem? Então, é quem é a maior preocupação naquele caso ali. Então acredita. Então, procura também de mais passeios, para ser repressores hoje, para não se preocupar mais com o não-alcoa, menos violência, mais própria visão, para não ser hoje mais aberto, para não ser mais perto do que nós mesmos. Quer dizer, fio ali? É uma luta, é caçar para fora, interior, é uma luta individual, que quer trazer para todo alguém, para mentalizar pessoas, para sensibilizar-se próprios, para se ter consciência de que ele... No próximo fim de semana, a Fit and Tour sobe ao bairro da Chá de Santo António, em Hora e local em Dakar, nas redes sociais do projeto. Tudo com o objetivo de fazer mexer todos os praenses em todos os bairros. O objetivo é chegar a todos os bairros, a toda a comunidade, para chegar aos jovens, adultos, crianças, na turma, não quer para não vir a página, de uma maneira de hoje, coisas hoje em dia. Maior é só fazer o festival, coisas de música, sim, é bom, fazer outro festival, mas festival de saúde, incensado, tarapara, caça-fazero, caça-financiado, estou a ser até esquecido de saúde. Não vou para nunca divir, tem lazer e sabe, mas saúde é o primeiro lugar. Hoje não está direito, amanhã nunca sabe, e depois maior é doença, é silenciosa. E através do treino, quem está a praticar esses exercícios físicos, não interno, constante, no treino, o que está a fazer, mais ou menos, tem uma consistência básica, sempre fazer aquele algo assim. Então, eu estou a defender contra o chão, eu moro em um escudo, que é um escudo para o chão, é mesmo para vícios, para doenças, para... Se me explica agora, que tem limite, que tem. E depois é um bem-estar próprio, no nível de trabalho, no nível da casa, no todo o ramo, e está atingindo. De 15 em 15 dias, Fitness Tour vai estar na quebra canela, mas esteja atento, que brevemente poderá ser, no seu bairro.